Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker aqui no canal, começando a jogar as fases que vocês mandaram pra mim lá no nosso grupo do Discord. A primeira fase vai ser a do White Axel, na verdade não é dele, mas ele disse que achou a fase muito interessante. E o Clear Rate tá realmente bem alto, eu acredito que não vai jogar umas duas ou três fases desse episódio aqui, eu acredito que é umas duas pelo menos. Vamos ver aí, make the mushroom jump by pushing E or B. Só isso que eu tenho aqui, você pode pular, apertar A ou B e é isso. Play. Você vai jogar com cogumelo? Dá pra fazer isso? Ok. O que o diabo? Eu tô jogando com cogumelo mesmo? Isso não faz muito sentido, cara. Não faz sentido nenhum isso, cara. Cara, o que esse cara fez aqui pra gente poder conseguir jogar com cogumelo em vez de jogar com Mario? Na verdade o Mario deve estar aqui embaixo, né? Só que eu acho que ele moveu a câmera pra cima, talvez? Não sei. Isso é muita loucura. O problema é em raiz desse pulinho, né? Porque você tem que ter um pulo no momento certo. Porque praticamente tá on rails o negócio aqui. O cogumelo só vai pro lado e pro outro, não é isso? Pera aí, onde é que eu vou? Oxi, eu não entendi o que tinha acontecido. Eu sei que eu bati o negócio ali em cima. Ok, beleza. Desce pra cá, não é isso? Tá acabando o tempo, não é essa minha? Não, é a música que mudou mesmo. Eu acho que eu fui merda, não tem que... Ai, que inferno! Eu vou ter que cair certinho ali. Porque não é um dos maiores problemas do mundo, né? A gente só tem que esperar aqui dentro e pronto. Fazer agradável. Apesar de não estar tendo dificuldade nenhuma, né? Mais que você assistir do que qualquer outra coisa. Mas, convenhamos que é... É muito interessante o que o cara fez aqui. Criatividade do Mario Maker, ela tá em quanto nível? Essa engine pra você criar a fase é uma coisa absurda. Subindo. Ok. Puxa! Pra cima. Ah, pra entrar na porta. Porque o Mario tá ali embaixo. Essa aqui é a parada. Ok, é interessante. Interessante a fase. Acho que eu passei direto. Interessante a fase, como eu disse... É só um case, né? Não é bem uma fase, porque não teve praticamente dificuldade nenhuma. Ele só foi pulando, mas... Extremamente interessante. Parabéns aí. Segunda fase de hoje é a Mega Man X Intro Stage. Mandada pra gente pelo Yud lá no Discord. E o nome Poly Station. Eu acho que foi ele mesmo que criou, né? Acredito eu. Então, vamos dar uma olhada. Reach the goal while you're wearing a cannon box. Ah! Entendi, entendi. Então a gente vai ter que chegar até o final da fase com isso daqui. Atirando. Por que não, né? Então Mega Man, Mega Man. Mega Man não sai desse canal, não adianta. Eu vi o que você fez aqui, meu amigo. Ficou interessante. Por enquanto, ficou interessante. Olha as abelhinhas. Ai, ai, ai. Já caguei tudo, né? Já vi que não vai ser tão fácil assim. A gente tem que tomar cuidado pra não perder o canhão, né? Não precisamos chegar muito perto. A gente pode fazer as coisas à distância, então. Não preciso me estressar muito. Aê! Ok, devagarzinho a gente chega lá. Vamos lá. Tem uma porta aqui. Entramos? O que tem aqui? Olha essa abelha! Aê! Eu nem pular nele. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Ah, ah! Calma aí, ele ficou invisível! Cuidado! Que eu sou trouxa! Olha isso! Ah, ele vai bater ali ainda. Espera aí, mas aí. Se ele bater ali, eu vou cair? Não, você não tinha que bater. Ah, que morra! O que? Ah, olha só esse timing aqui do chefe, hein? Que nervoso isso! Vai bater outro? Vai bater carrinhos? Eu não tô entendendo nessa... Ai! Eu não tô entendendo nessas portas, velho. Ai, cacete. Ah, tem outro cannon box ali. Ah, não é tão difícil assim. Se perder, dá pra continuar. Eu acho que eu vou me ferrar. Então... Aê! E aí? Como é que abre isso aqui? Não tô gostando disso. Porque... Eu... Se eu não me engano... Eu acho que o fogo já bateu ali, né? Eu acho que isso não vai dar certo. Ó, vamos ver se agora vai ali, ó. Vamos ver se agora vai. Só faz a quebrada, amigo. Não sei, não. Não dá pra passar essa merda. Bugou, amigão. Eu tenho que passar pra outra fase. Ok, pessoal. Segunda fase de hoje, então. Mandada pelo JasonRedMax. Ela tem um Clear Rate de 2.6%. É uma fase Speed Run. E ele disse que não é pra se preocupar muito com o tempo, né? Porque tem bastante tempo, mas... Dá pra terminar a fase em um minuto. Então a gente deu pra ver que não vai ser fácil aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Como assim não precisa se preocupar com o tempo? Ah, entendi! Ai, caralho! Ai, caralho! Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Nossa, já perdi. Ixi, eu perdi o meu sapinho já, era. Sem o sapinho não dá, não. A gente vai ter que fazer esse negócio perfeito. Entendi. Rapaz! Pegaram pesado. Essa aqui vai ser difícil de fazer. Vamos lá, vamos lá. Ok, a gente tem que... Temos que nadar rápido. A gente tem o Mario Sapinho. E a gente não pode dar mole ao Mario Sapinho. Caralho, o bicho já colou em mim. Vai tomar banho. Uou! Eu preciso desse casco. Pra quê? Pra isso? Ah! 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 Eu caí! Putz, grila. Eu vou ter batido no... Poxa, o cara fez em um minuto essa merda. Eu fiz... Acho que eu jogou uns 30 segundos. Até que eu fui bem, né? Eu acho. Ok. Junto do Adas ficou aqui. A gente vai precisar disso. O dedo não sai do Y. Ah! Já era. Merda. Que des... Eu só esqueci completamente de... Pô, bosta. Chuta isso aí. Isso aí. Agora a gente chuta aqui. Bate aqui. É memorização, né? Ah, é! Quase bati. Não tiro o dedo do botão. Pra cima, pra cima, pra cima. Abaixo. Desce. Desce. Pega os... Pega essa minha trote aqui. Cai aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí, aí. Ai, eu não tenho... Já era, né? A gente sabe que perdeu. Eu tenho que jogar pra cima, né? Ou nadar pra cima. Porque se eu nadar pra cima, ele vai estar com o pão na mão. Não deu. Na verdade, eu tenho que só virar, né? Aí, eu acho que dá tempo de eu virar ali. Acho que dá. Essa vez eu não bati no bicho. Beleza. Ok. Ok. Beleza, 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 beleza. Ai, 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 ai. Tá, agora a gente tem que pegar e tacar. Ah, moleque! Isso aí. Meu Deus, eu tô se jogando pra caralho. Oh, não acredito. Consegui? Eu não sei ainda não, hein? Nossa, que desespero. Ai, foi só o checkpoint? Eita. Então, melhor a segunda parte fazer. Ah! Não! Nossa, olha aquele trajeto ali que eu vou ter que passar no meio e fazer um zigue-zague desses bichos. Pelo menos a gente tem o checkpoint, né? A primeira fase já foi passada. Mas tudo bem. Tudo bem. Não dei bensão nas moedinhas aqui. Vai dizer que não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Desce aqui, sobe aqui, volta pra cá. E aí sobe aqui, não é isso? Nossa, tem que voltar ainda. Vai ser rápido. Ah! Filha da mãe! Eu fiquei com medo. Olha, essa aqui tá dando trabalho, hein? Essa aqui tá dando trabalho, hein? Estamos fazendo o zigue-zague direitinho aqui, não é isso? Olha aqui. Bonitinho. Pega, volta. Taca. Taca, desgraçado! Porque você não tacou! Aí morre aí, ó. Esse aqui que é tenso, velho. Tem que pegar correndo. Ah, não! Seu desgraçado! É... Aquilo ali também é sacanagem. Porque tem que fazer um tempo muito certinho, né? Eu ainda vou errar muito nessa parte aqui. Né? Vem pra cá. A gente pega aqui, baixa no botãozinho. Passa aqui no meio deles. Pega o pão. Passa pra cá. Primeira vez ainda, na verdade. Na segunda. Tudo bem. A gente passa aqui rapidinho. Ua, funcionou! Eu preciso disso aqui, não preciso? Acho que eu preciso. Ai, socorro! Sai daqui, desgraçado. E aí? Não sei pra onde eu vou! Maldade isso aqui, maldade isso aqui! Foi, 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 foi! Acho que foi! Ai, meu Deus. Vai rápido. Não acredito. A câmera desligou! Mas tudo bem. O importante é ter passado. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa fase foi a mais interessante de speedruns que a gente fez até agora. Vou deixar meu like aqui. Bom, vou ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado a você que é membro do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí? E aí? Vamos lá.